Eu sou fã do cara mesmo, vai pedir pro cara percer por mim, véi. Vocês tão criando uma amizade pesada, entendeu? Uma consideração de enxergar lá no futuro uma amizade sadia, eu só tenho com você também. Bastião, mas já que nós tamo aqui, faz um carinho, ué. Sai daí, moço! Daquilo vai! Vocês são demais, é muito fofo, véi. Tá passando pro perrengue aqui, você segurou a minha mão, ficou vão fafinho, pai. Vou dar paz pro coração, essa sorrisão tá difícil viver. As pessoas quando elas entendem que eu sou autêntico demais, aí as pessoas me amam. Aê, bela jornada, maneiro, maneiro. Foi bom mesmo, inclusive, ó, você foi anjo, foi monstro, foi líder, fez uma amizade sincera ali com o Caio, desfez outras. Eu participei bastante do rolê lá, né, vida? Verdade. Você foi focado nisso ali? Quando você participou, você foi líder e anjo? Você acredita que eu não fui monstro? Ela só não foi monstro, ela se deu bem pra caramba, é isso aí, cara. Ganhei de ela, fui duas vezes. Já ganhou de mim isso aí. Mas você não teve nenhum relacionamento, inclusive a gente vai levantar essa pauta aqui que também ficou faltando. É, já já a gente conversa sobre esses shippers, mas eu quero saber assim, em relação à Sarah, como você mesmo fala, essa baraiada com a Sarah, acabou que duas semanas atrás você ficou chateado, né, quando o Gil te indicou, e aí ela não te contou, ela também ficou chateada porque você não… Enfim, foi uma loucura nessa amizade. Um crochê danado. Um crochê danado, tudo desandou. Todo mundo chateado com todo mundo. Mas a gente viu que você até separa bastante o jogo da vida real. E aqui fora? O que você ainda tá sentindo? Essa mágoa ainda existe? Não, eu não tenho mágoa não. Eu falei ontem com a Ana Clara, sei lá, deixa o tempo dar uma passadinha, provavelmente quando essa pandemia acabar a gente vai se encontrar, vai se esbarrar em alguma festa dessa aí e vai tá tudo certo. Amigo de verdade, de verdade mesmo, eu tenho uns cinco só que eu conto na mão. Colegas e pessoas que a gente pode curtir a vida junto e tá junto pra ser feliz e… Mas cinco já contando com o Caio ou agora vai ser seis? É, pode adicionar. É verdade, porque o Caio foi uma amizade verdadeira e sincera ali na casa. Sim. Você vai levar pra vida, pretende? Com toda certeza. Até por conta da facilidade do nosso encontro, que a gente mora muito pertinho, né? Ah, ainda tem isso, tem amigos em comum. Agora será que alguém tá com ciúmes? Tem ciúmes, tem alguém que deve tá com ciúmes dessa relação, será? Eu acho. Vamos ver, vamos ver. Ele quase foi substituído, quase que a dupla virou Caio e Rodolfo, Israel. Como é que você aguentou esse tempo todo? Compadre, você teria medo de me perder, compadre? Zero, zero. O que eu fiz foi fazer mais um amigo, o Caio vai ser meu brother. Isso que é fidelidade, os caras se conhecem, sabe? Vocês combinaram, ó, vai entrar lá na casa do BBB, mas não vai me trair, hein? Igual o casal. E o cara ainda canta bem ainda, vocês repararam? Nossa, ele canta bem e sertanejo, né? Gente, foi incrível ver ele chegando na casa e falando pra você que... Não, foi muito. Se tinha uma pessoa que ele queria que acompanhasse a trajetória dele era você e você tava na casa. Que doideira aquilo. Isso foi lindo, né, Jael? Você ficou mais seguro de saber que o seu amigo tinha um amigo ali pra contar? Cara, muito, muito, muito. A gente ficou muito feliz de ver que o Rodolfo encontrou ali um companheiro pra não se sentir ali tão... Aleatório, né? Tão aleatorão. Deu match, deu match. Deu match, deu super certo. Inclusive a galera aqui fora comparou a relação ali dos dois com o casamento. Né? Vamos rever aqui. Dormia até na cama de casal, né? Pois não, é. E a DR, então? A DR era igualzinha. As DR, as DR foram bradas. Vamos ver. Igualzinha. Você quer que pegue o seu tênis, pelo menos? Vamos olhar sem camisa? Sem camisa. Vou pegar o seu tênis. Você quer meia? Tem meia dentro dele. Dentro? Se não, eu pego a minha lá. Não tá dentro dele, assim. Não tá nem ladando na frente, não. Tudo que você já falou pra mim até hoje, eu não sirvo nem pra carregar uma almofada, uai. Tudo que eu vou fazer, tá errado. Tudo que eu faço, tá errado. Tudo que eu faço, tá errado. Tudo que eu faço, tá errado. Tudo que eu penso, tá errado. Tudo que eu faço, tá errado. Se eu faço isso, tá errado. Se eu faço aquilo, tá errado. Se eu converso com fulano, tá errado. Se eu pego esse trem aqui, tá errado. Se eu fecho a porta, tá errado. Se eu converso com outro, tá errado. Se eu converso com outra pessoa, tá errado. Tudo tá errado. Fala o que que eu acertei até hoje. Nada. Nada. Inclusive, esse momento agora, eu acho que você tá errado. Tô falando que você tá errado. Não, errado sou eu. Né, eu sei. Tá, devolução. Vai, você ia falar alguma coisa aqui. Cara, depois desse momento, ele tava passando por uma crise de ansiedade. Saudade. Ele tava com o pé machucado. Ele perdeu as regalias que ele tinha na casa e a locomoção. A pouca liberdade que ele tinha, ele perdeu. A pouca liberdade. Então, quando aconteceu esse momento, rapidinho ele levantou da cama aquela hora da porta ali. Ele foi no banheiro. Provavelmente, ele deve ter ido na cozinha, bebeu uma água. No espaço dele voltar, ele já mesmo, já refletiu e voltou pedindo desculpa no quarto. Falou, cara, vocês me desculpem. Eu acho que tava o Gil e a Sara no quarto nesse momento também. Não, vocês pareciam o meu pai e a minha mãe. Ele já voltou. Ele já voltou. Ele já voltou nesse momento. Eu ia de casamento de 10 anos. É, é. Vamos falar de coisa boa, porque a música de vocês, Batom de Cereja, é a mais ouvida no Brasil e tá entre as 50 mais tocadas no mundo. Olha ali, Israel, comemorando já. Nossa, cara, que doideira isso. Rodolfo, isso se equivale aí ao prêmio, então? Você se sente vencedor. Com certeza. Tô felicíssimo. Eu tô feliz por tudo que tá acontecendo na carreira do Israel Rodolfo. E tô felicíssimo também pelo carinho que todos estão me recebendo aqui fora. nas redes sociais, no Tete a Tete, toda a galera da produção do programa, vocês, eu agradeço de coração todo o carinho que eu tô recebendo. Olha, teve até coreografia, gente. Foi muito grato. Enquanto o som do paredão toca, cega-se o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cega-se o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Muito legal. Eu sou a louca das coreografias, já quero saber. Você já fez? Claro, todo mundo aqui já fez. Eu tenho que repostar você fazendo, hein? Ah, tem que fazer e postar. Menino, o Rodolfo, ele tá como? Ele tá aqui, ó, nas redes sociais, ativo. Tá se divulgando. Mas eu quero saber se essa coreografia surgiu lá dentro. É, também que eu não sei. Ou se já existia. Vocês que criaram lá dentro? Acredito que quem deu início foi o João. Foi o João. Tu já sabe, né, Bruno? Eu bebo cerveja. Eu só sei a parte do eu bebo cerveja, que eu descobri que não é cerveja. É cerveja. Cerveja. Eu fico cantando eu bebo cerveja, acho que já vai no automático. Seu pai que sugeriu que trocasse pra cerveja, né? Foi, a gente tava produzindo, arranjando as músicas lá em casa. E aí, no dia que a gente arranjou essa música, meu pai chegou no finzinho da tarde lá, fomos mostrar a música pra ele. A gente já tinha gravado uma pré-guia cantando eu bebo, tu beija. E nos lugares onde a gente já é conhecido, não fala tu. Por que não põe cerveja? Aí, na hora, se eu não me engano, a gente já iniciou essa discussão lá. Ah, não, mas parece cerveja, não sei o quê. Aí, pra não contrariar ele, viramos e falamos assim, vamos fazer o seguinte. Então, deixa nós fazer uma versão aí, ficamos com as duas. Não foi só com a música que o Rodolfo fez sucesso lá dentro, não. Ele também cantou corações e despertou ciúmes. Olha só. Menina, o Rodolfo tá tão bonito hoje. Pelo Instagram eu pegava na hora, você tá doendo. Eu quero! Nem pessoalmente, nem pelo Instagram eu pegava tudo. Ai, faz o filme dele. Faz o filme dele. Só pra ele te ver a novela. Vai, vai. Eu vou pôr o botão. 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 Ela tá lendo. Eu vou pôr o botão. O Rodolfo tá tomando banho pelado. Bora olhar. Cara, muito bom, muito bom. Gente, olha, inclusive o Rodolfo já falou que o Chip Julioffo, o Rodete lá dentro, não rolou muito não. Mas agora eu quero saber do Israel, que o Israel é amigo de anos, entendeu? Ele vai dizer pra gente… Boa, Vívia! Entendeu? Israel, você chipava aqui fora? Você achava que tinha chances do Rodolfo ter ali um trelelê com o Juliette? Eu assisti 24 horas, né? Tudo. Ele tá falando que tá sem dormir essa noite, eu tô sem dormir já tem semana. Três meses. Por isso que eu tô com essa cara maravilhosa. Mas voltando ao Chip, eu reparei que ele tava… que ele dava certas olhadas, assim… Mas e aí, e com o Sara? Porque assim, aqui fora o pessoal chipou ora o Rodolfo com o Sara, ora com o Juliette… Também, também, mas as brincadeiras com a Sara eram mais de amigos mesmo. Mas olha, vocês já devem estar com vários shows, lives programados. Como é que tá essa preparação aí pra carreira? Então, eu não tive tempo ainda. Eu já soube de alguns compromissos que a gente tem e já fiquei super feliz. Cara, graças a Deus, a nossa carreira tá acontecendo uma virada de chave. É, acredito que o programa tem uma contribuição muito grande pra isso. Foi como se planejou? Tá acima, cara. Maneiro. Tá acima, graças a Deus. Que bom. A gente tinha programado todo o script, mas aí quando veio o lance do programa… A gente já ia lançar um DVD, de qualquer forma. O DVD já tava programado pra ser gravado antes do convite. E aí juntou… O programa mostrou pro Brasil inteiro, né? E o Brasil inteiro gostou, cara. Graças a Deus. Demais, demais, gente. Que bom sucesso pra vocês, viu? E ó, Israel, agora você vai poder dormir, vai ficar tranquilo. E a gente fica esperando, então, você voltar com a gente no Multishow pra fazer essa live, beleza? Com certeza. E eu e Vivian que vamos apresentar, hein, Israel. Já botei a gente aí também no pacote. Eu já fiz um pacote doido, entendeu? Bruno, você tá certíssimo. A direção, a equipe toda tá aqui também. Vai manter todo mundo. E já arrumei emprego pra todo mundo. Mãn... Mãn...